A Polícia Civil de Itapetininga encerrou o inquérito sobre a morte da menina Emanuele, de 5 anos. Os pais dela, apontados como autores do crime, continuam presos em Tremembé e aguardam julgamento. As investigações concluíram que a menina foi espancada várias vezes dentro de casa. Desde o início do mês, 15 testemunhas foram ouvidas na Delegacia de Defesa da Mulher em Itapetininga. Parentes, professores, vizinhos. As investigações levaram a outros crimes, além de maus tratos. Pode ser sim que seja caracterizada a tortura, além do fato que naquele dia, naquela noite, que a criança se encontrava dormindo, pode até ser entendido como homicídio. O que leva a polícia a acreditar que os pais machucaram de forma fatal a criança, são indícios dos laudos periciais. Tem a marca de sangue nos armários, na cama, no chão, tem a marca de sangue no corredor, na sala. Então, de fato, o ferimento que ela sofreu foi muito grave. O inquérito foi enviado ao fórum. Os pais continuam em prisão preventiva. A polícia espera que o Ministério Público faça denúncia de homicídio e que o casal pegue a pena máxima, de 30 anos. Comoveu não só a equipe médica, também comoveu os policiais que atenderam a ocorrência. E, lógico, a gente mexendo com todos esses papéis, verificando o que de fato aconteceu, é um crime grave. É um crime que comove não só os policiais, como toda a população. É um caso raro, mas é um caso grave. E, de fato, fica todo mundo mesmo comovido com isso. Comoção de todos, mas ainda de quem conviveu com a pequena Emanuele. A Aniele foi babá dos três irmãos. Ficou um tempo curto, três meses. Foi mandada embora quando denunciou os maus tratos sofridos pela garotinha. No celular, ela ainda aguarda as fotos de um período de sofrimento que a criança enfrentou. Trancou a Emanuele no quarto, encheu a boca dela de papel e bateu com o guarda-chuva. As crianças tinham medo da mãe, segundo a babá. Mas, em conversa com o conselho tutelar, a filha mais velha contou a verdade. Ela me disse, a mãe pega a Emanuele pelo pé, deixa ela do ponto cabeça, bate com a cabeça dela na parede. O registro do boletim de ocorrência foi feito em 17 de janeiro do ano passado. Mesmo com tantos indícios, a pequena Emanuele continuou em casa. O conselho só achou que dez visitinhas ia resolver o caso dela. A criança morreu no último dia 3. Emanuele foi levada ao hospital com um grave ferimento na cabeça. Além disso, ela tinha vários traumas pelo corpo. Ela passou o Natal com a gente, ano novo com a gente. Ela era uma menina super alegre. Nossa produção tentou contato com o conselho tutelar para saber por que, apesar das denúncias feitas pela babá no ano passado, a menina continuava sob a guarda dos pais. Nós questionamos também se houve alguma falha no atendimento prestado à criança. Mas, por enquanto, até o fechamento dessa edição da SP Record, nós não recebemos retorno. A nossa produção questionou também a Prefeitura de Tapetininga. Mas, para não atrapalhar as investigações, a Prefeitura disse que não tem nada a declarar.